Bom, hoje é dia da nossa coluna de inovação e você já imaginou, por exemplo, em comprar um celular sem gastar um tostão a mais e ajudar uma ONG? Ou comprar uma bolsa nova de quebra, financiar merendas escolares? Isso tem se tornado cada vez mais possível, a ideia do consumo com propósito. É uma tendência que aproxima marcas e clientes, não só pelo produto, mas pela causa social ou ambiental. Sobre esse assunto, eu recebo aqui mais uma vez a Patrícia Travassos. Tudo bem, Patrícia? Tudo bom, Burnier? Como é que está sendo isso? Como é que está desenvolvendo isso? Então, nesse momento que a gente está tão desiludido, e aí tem tanta polarização nas redes sociais, é muito importante a gente exaltar também o lado positivo, que ela nos promove, que é principalmente a nossa capacidade de mobilização, de juntar pessoas que não se conhecem, mas por um interesse em comum, muitas vezes em geografias diferentes, e as marcas, claro, não ficariam de fora dessa tendência. E tem promovido campanhas e possibilitado, convidado seus clientes a participarem de campanhas e contribuírem para ONGs ou instituições com fins sociais, sem gastar nenhum tostão a mais por isso. E como é que é feito isso? Com plataformas digitais, com base em blockchain, que traz transparência, segurança, que tira aquela nossa desconfiança de que a gente doando o dinheiro não vai chegar... Explica a blockchain. Blockchain é uma descentralização de dados que assegura que uma transação seja realmente realizada. Ela traz, principalmente a transações financeiras, uma transparência e uma segurança de que aquele dinheiro vai para o destino certo e que aquela transação foi realizada. Então, tem uma plataforma digital chamada WeLight, que eles estão juntando quem quer ajudar com quem precisa de ajuda, por meio de 1.200 lojas virtuais. Então, eu entro lá na loja e faço a minha compra comum, como eu faria. Não gasto nada a mais por isso. Parte dessa minha compra vai ser destinada a uma das 30 ONGs que fazem parte dessa instituição. Ou seja, quem banca são os empresários, no caso. Exatamente, são os empresários. Mas por quê? Porque é uma relação ganha-ganha. A gente até fez uma arte em relação a isso, o Ian Lazosky, que me contou que os benefícios do impacto fácil, do easy impact, que eles chamam. Então, ela agrega... Por que a empresa faz isso? Porque ela se posiciona de uma forma diferente e o público reconhece isso. Ela promove o impacto social diretamente. E aumenta a venda, claro. E, claro, melhora a performance, porque a pessoa, sabendo que vai ajudar, não desiste da compra, né? Então, não abandona tanto o carrinho, aumenta o quanto ela gasta, o gasto médio aumenta e também faz mais conversões. Tem uma bandeira de cartão de crédito que acabou de completar um ano de uma ação dessas que eles realizaram, que as pessoas, gastando com o seu cartão de crédito, podiam escolher uma das causas para ajudar. É muito interessante mesmo. Sabe o que aconteceu? As pessoas que se cadastravam no programa aumentavam em 12% o volume de gastos. Aí eu conversei com o VP de marketing, o Sérgio Giorgetti, dessa marca, e eu falei, ah, então vocês estão estimulando o consumismo? Ele falou, não. Porque, na verdade, esse ticket, o quanto a mais as pessoas estão gastando, são pequenos gastos que elas fariam com o dinheiro vivo e aí passam a fazer com o cartão de crédito porque sabem que estão ajudando uma causa. Como diz o Maurício Benvenuti, que é autor do livro Audaz, ele diz, empresas sem propósito gerenciam pessoas, empresas com propósito mobilizam pessoas, criam significados e criam uma comunidade, que é tudo que uma marca quer fazer hoje em dia. Bom, muito legal, hein? Muito legal esse assunto mesmo. Vamos voltar a falar dele com certeza. Eu queria até falar mais com você, mas hoje nós estamos com esse incidente lá em Nova York e a gente está precisando realmente saber como é que a coisa vai se resolver. Muito obrigado. Obrigada, Bernier. Semana que vem estou de volta. Tá bom, a gente fala mais.